Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula, a mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube. Eu sou Everton Paixão, gaiteiro e professor, e hoje eu estou aqui para falar com você que é iniciante ou até mesmo você que já toca e está precisando de alguns exercícios para fazer aquecimento antes de tocar. Muito bem, fica comigo até o final desse vídeo aqui que eu vou ensinar para vocês 5 exercícios fantásticos para você fazer o teu aquecimento antes de tocar as tuas músicas. Muito bem, moçada, vamos falar hoje de exercício técnico, exercício para você fazer aquecimento. Eu costumo dizer que o primeiro período do nosso estudo, do nosso ensaio, tem que ser do aquecimento, tem que ser exercícios que você consiga tocar no automático, exercícios de fácil entendimento, que você não precise ficar forçando muito para lembrar como eles são tocados e que você simplesmente liga o metrônomo e toca, executa, aquece. Muito bem? Então esses exercícios aqui vão ajudar no aquecimento das tuas mãos, dos teus dedos, para que você consiga executar as músicas e depois, lógico, se você estiver estudando alguma outra técnica, que você já chegue quente, prontinho para você executar. Beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou falar com vocês aqui é, se você não é inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos aqui. Nossas aulas vão sempre ao ar, quarta-feira e sexta, sempre às 20 horas. É sagrado. Toda semana, quarta e sexta, tem uma aula nova aqui no meu canal no YouTube, especialmente para vocês que estão estudando acordeon. Pois bem? Vamos lá. Se inscreva, ativa o sininho, já deixa o joinha aqui também, que assim o YouTube vai ajudar a divulgar o meu vídeo aqui para mais pessoas que querem aprender a tocar acordeon também. Muito bem. Para os iniciantes, o primeiro exercício é muito básico, tá bom? É um exercício que ajuda demais na digitação, no fortalecimento da técnica dos dedos também. É básico, 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 mas muita gente comete erros ao praticar esse exercício. Pois bem, o exercício é o seguinte. Simplesmente, dó, ré, mi, fá, sol, fá, mi, ré, dó, tá bom? E quais são os erros que as pessoas cometem ao praticar esse exercício simples? Ou até mesmo acham, escutam e ouvem o professor passando esse exercício aqui e dizem assim, ah, isso aí é fichinha, nada a ver esse exercício aí, não é complicado. Mas, pessoal, lembra que eu sempre estou falando aí que os detalhes fazem total diferença. Muito bem. O detalhe é o seguinte, você não deve erguer os dedos para tocar. Você deve tocar com os dedos próximos ao teclado. Principalmente se é exercício técnico, ok? Se é exercício de aquecimento. Então, você deve praticar lentamente, nota por nota, para que você não cruze por cima da outra nota. Você não enrole as notas, não toque sujo. Muita gente vai pegar esse exercício aqui, que é simples, básico, menosprezando a qualidade do exercício, e muitas vezes não dando a devida atenção que ele precisa e toca dessa maneira. Totalmente errado. O grande objetivo dos exercícios técnicos é preparar os teus dedos para que você consiga tocar com velocidade depois. Não para você executá-los com velocidade, no momento que você está estudando. Você deve praticar lentamente e, se possível, com uma certa pressão sob cada dedo. Então, a melhor maneira que você tem para praticar esse exercício aqui, você que é iniciante principalmente, mas talvez você que já está no nível intermediário, tenha praticado de forma errada. Então, muito cuidado com os detalhes. Digitação tem que sair limpa, digitação tem que soar. As notas têm que ser parelhinhas, não pode ter uma mais forte que a outra. E sempre manter uma cadência rítmica. Sempre manter, tentar manter a mesma divisão entre as notas. Não tocar assim. Tá bom? A não ser, é lógico, que você esteja fazendo isso intencionalmente. Aí, tá ok. Mas, se você quer fazer o exercício da forma mais simples possível, execute. Percebe minha mão? Alinhadinha, quietinho. Então, eu estou aplicando aqui os princípios de postura também, com esse simples exercício. É um exercício de aquecimento, muita gente acha que não é aquilo tudo, mas, com certeza, ajuda bastante. Então, se você aprendeu alguma dica nova, que pegou alguma sacada nova para esse exercício aqui, ou até mesmo para outros tipos de exercícios simples, deixa um comentário aqui para mim, depois eu vou ficar feliz de saber que você aprendeu comigo alguma coisa que vai te ajudar. Agora, muito bem, esse é o exercício número 1, tá bom? O primeiro de tudo, o básico. Lógico que se você já é mais avançado, você não vai praticar isso aqui, vai ter outras coisas, mas esse vídeo aqui, essa aula é especial para o pessoal iniciante e para o pessoal intermediário também, beleza? Então, não deixe de praticar com o metrônomo, é muito importante também, porque assim você consegue equilibrar as notas, tocar sempre com o mesmo andamento, o mesmo ritmo, e ir devagarinho aumentando a velocidade, rompendo os teus limites, ok? Então, muita atenção a cada dedo quando você for praticar esse exercício aqui, que é o exercício mais básico que tem. E agora, a segunda dica de exercício aqui para você aquecer é a mesma coisa que o primeiro, porém, com um pequeno detalhe. Aqui, nesse formato, você já vai começar a praticar a passagem do dedo 1, como se você fosse executar uma escala, ok? Então, a gente vai tocar as mesmas notas, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, indo e voltando, ok? Porém, a gente vai fazer o seguinte movimento quando chegar no terceiro dedo. Tá bom? Entenderam? Toca 1, 2, 3, faz a passagem, toca 1 e 2. E volta. Ó, volta também. 2, 1, faz a passagem por cima. 3, 2, 1. Então, é uma maneira de você começar a treinar essas passagens, que são muito úteis na execução das escalas. Depois, você vai ver que existem essas passagens aí que você tem que estar afiado para fazer isso. Mas a grande importância disso aqui, desse exercício aqui, é justamente a sonoridade dele. Ele deve soar no teu ouvido, e você tem que ouvir todas as notas como se estivesse tocando sem passagem. Tá bom? Olha só. Essa passagem dos dedos que você faz, ela deve ser imperceptível para quem está ouvindo, inclusive para você. Justamente por isso, eu coloquei o primeiro exercício e logo depois esse. Porque aí você pratica o primeiro, faz o aquecimento com o primeiro exercício, e logo você emenda o segundo, que é a mesma coisa, com esse formato um pouquinho diferente. E aí você vai notar, né, no teu ouvido, se você estiver fazendo a passagem com dificuldade. E aí você diminui a velocidade, né, baixa o ritmo, e começa a dar atenção para a passagem do teu dedo. Tá bom? Então esse é o exercício número dois, a mesma coisa que o primeiro, porém com a passagem do dedo um, por baixo do terceiro, e depois o terceiro por cima do primeiro, semelhante à passagem das escalas. E agora esse exercício aqui, é uma ramificação desse primeiro exercício também. A gente vai tocar cinco notas, subindo e voltando, né, porém a gente vai fazer em todos os tons, cromaticamente. Agora é algo um pouquinho mais intermediário, vamos dizer assim, tá? Que você já tem que conhecer as cinco primeiras notas de todos os tons, pelo menos as cinco primeiras notas, se você não estudou todas as escalas. Tá bom? A gente está falando sempre das escalas maiores aqui. Então são as cinco primeiras notas de todas as escalas maiores. Mas uma dica que eu dou para você aprender isso, né, já ir treinando o teu ouvido, a tua percepção, é você tentar assemelhar o som dessas notas aí, tá bom? Porque cada intervalo, cada distância que tem, indiferente da tonalidade, ela só vai mudar a altura das notas. O intervalo, a sonoridade do intervalo é a mesma, percebe? Então aqui a gente tem um, dois, intervalo de segunda, intervalo de terça maior, agora quarta e quinta, tá? Então esse som aqui, indiferente da tonalidade, ele tem que soar da mesma forma. Perceberam? A mesma sonoridade, só que um pouquinho mais alta por causa da altura, eu mudei, eu subi meio tom, tá bom? Mas agora perceba a diferença. Viu que não ficou igual, não ficou semelhante? É porque eu troquei uma nota da escala aqui, troquei intencionalmente para você perceber a diferença do som. Então, se você não sabe todas as escalas, você vai tentando acostumar com a sonoridade do exercício, tá bom? Mas basicamente seria isso aqui, você vai tocar, começar no dó e ir até o dó na outra oitava cromaticamente. O que é cromaticamente? É pegando todas as notas, tá bom? Então aqui a gente vai começar no dó. Veja só, quando eu toco o meu dedo 1 novamente, eu não vou tocar no dó, eu já vou tocar ele no dó sustenido que é a próxima escala, a próxima sequência que eu vou fazer a partir do dó sustenido. E aí eu vou tocar dó sustenido, ré sustenido, mi sustenido, fá sustenido e sol sustenido. E volto, tá bom? Olha só que importância de você praticar lentamente isso aqui, porque a colocação, a posição dos teus dedos vai mudar totalmente. Veja só, aqui eu estou tocando somente nas notas naturais, tá? 100% alinhado, meus dedos estão todos alinhados. Aqui já vai ficar um pouquinho diferente a posição da mão, então você já vai ter que trabalhar um pouquinho mais a tua técnica, olha só. Olha só esse dedo aqui, o terceiro dedo para o quarto aqui, é bem complicadinho de fazer. Então você tem que praticar lentamente até você conseguir fazer esses movimentos corretamente para, lógico, depois você usar esse exercício aqui como uma forma de aquecimento. Tá? Então partindo, a gente vai tocar dó, dó sustenido depois, cinco primeiras notas, né? Sempre as cinco primeiras notas e vai e volta. Depois a gente vai para o ré maior, ré sustenido, mi, fá, fá sustenido, sol, sol sustenido, lá, lá sustenido, si e termina no dó. Tá bom? Então eu vou executar ele uma vez aqui para você entender como funciona e depois você vai aplicando aí na tua casa. Vamos lá. Dó sustenido, dó sustenido, ré sustenido, mi, fá, fá sustenido, Sol Sol sustenido Lá Lá sustenido Si E Dó Tá bom? É um exercício mais longo Você deve dar um pouco mais de atenção Principalmente nesses movimentos que eu fiz aqui Reparem Quando eu toco as 5 primeiras notas da escala do Si Eu tenho que posicionar os meus dedos Para que eles fiquem alinhados E é totalmente diferente de quando eu toco As primeiras notas do Sol, por exemplo Ou do Fá Então você tem que dar um pouquinho de atenção Para cada nota aí Quando for executar esse exercício aqui E aí se você quiser retornar Quiser voltar, descer a oitava Você vai fazer o seguinte Vai puxar sempre do dedo 1 Sempre do 1 Tá? Então quando chegou no 2 Você vai abrir o dedo Vai puxar meio tom Abaixo E vai seguindo E assim vai Tá bom? Então esse exercício já é um pouquinho mais complicado Mas ajuda bastante também no aquecimento E lógico, né? Na tua técnica vai melhorar bastante aí E fortalecer a musculatura dos teus dedos O próximo exercício O quarto exercício Que eu separei aqui para mostrar para vocês É em cima de arpejo A gente vai fazer aqui Um exercício também Usando o cromatismo Tá bom? E usando a tríade De todos os acordes maiores Então nós vamos tocar Semelhante a sequência Que a gente fez antes ali Porém fazendo o acorde maior De cada tom De cada nota Ok? Então vai ser Dó maior Dó sustenido maior Ré maior Ré sustenido maior E assim por diante Tá bom? Partindo do Dó Até a gente chegar no Dó de novo Porém a gente vai tocar Em formato de arpejo, né? Usando essa técnica Onde a gente toca uma nota De cada vez para o acorde E esse exercício aqui Também você tem Várias possibilidades De treinar De várias formas diferentes Eu vou mostrar aqui para vocês A forma mais simples E depois vocês podem usar A criatividade aí Na casa de vocês Para estar Praticando de outras formas também A gente pode mudar A primeira nota Inverter a ordem Das notas ali Então aí Tem bastante possibilidade De treino, né? De praticar Porém Para começar A gente tem que entender A sequência, tá? Então você vai pegar Cromaticamente Todos os tons Tá? Memorizando Os acordes Nessa sequência cromática Tá bom? E eu vou indicar Para vocês aqui Usar somente O dedo 1 Dedo 2 E o dedo 4 Ok? Se fosse outra Outra ocasião Fazer com 4 notas Eu indicaria vocês Usar o 1 2 O 3 E o 5 Mas Aqui nesse caso A gente vai usar 1 2 E 4 Tá bom? Então fica mais ou menos assim O exercício Começa dó Dó sustenido E assim por diante Voltando, né? Então lógico que você vai começar lentamente Vai tocar com o auxílio do metrônomo E aí você vai treinando Para que a tua mão fique sempre alinhada Sem torcer os dedos Sem deixar os dedos fora Da região do teclado Aqui, né? Sempre colocando eles para dentro Para que todos fiquem ali Apostos Para serem usados E aí você pode Trabalhar Uma oitava Duas oitavas Indo e voltando Começando Do dedo da nota mais aguda Então aí As possibilidades são variadas Como eu falei no início Da explicação desse exercício aqui Até agora então Temos 4 exercícios fantásticos Para você aquecer Lógico que se você Ainda não conhecia algum Você vai ter que praticar ele Estudar ele de maneira lenta Até que você consiga dominar Para conseguir Executar sem Dificuldades, né? Com mais liberdade Para depois você Somente aplicar no teu aquecimento Tá? São 5 exercícios rápidos Que você pode fazer Agora ainda não falei Do quinto exercício O quinto exercício É para aquele pessoal Que já está com um pouquinho Mais de velocidade Que está talvez Achando muito fácil Esses exercícios aí Mas lembre-se Os detalhes são muito importantes Tá bom? Tudo que eu falei aqui É de extrema importância Para que você consiga Executar com facilidade E não haver erros Ok? É o mais importante Não é velocidade É tocar de forma certa Tocar corretamente Tá bom? Então o quinto exercício Ele é um exercício Talvez mais complicado De você fazer aqui Porém a gente vai usar Uma escala só Que é A escala natural A escala do dó maior São só essas notas Porém você vai ter que Impor um pouquinho mais De velocidade E vai ter que fazer A passagem dos dedos Eu vou mostrar lentamente Aqui agora Para vocês entenderem A sonoridade do exercício E depois eu explico Como que você Executa ele Tá bom? Então a gente vai começar Da escala do dó Maior Formato inicial O formato fundamental Partindo da oitava Então a gente começa assim Agora vamos voltar Perceberam? Só notas da escala Do dó maior Partindo de Graus diferentes Então a gente parte Aqui da oitava Descendo né Quando a gente chega No primeiro A gente vai lá Para o ré Faz a técnica Da passagem 5, 4, 3, 2, 1 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 3, 2, 1 Sempre assim Até chegar Lá no dó Mais agudo Mi Fá Sol Lá Si E dó Aqui é importante Você tocar duas vezes O dó Para fechar no tempo Agora a gente sobe Uma oitava E desce Desce O dedo Aqui para a próxima Aqui para a próxima nota E faz a mesma coisa Então se você começar Antes de subir ao palco Vocês nessa forma Ok Então Essa foi a aula de hoje Espero que você tenha gostado Desse conteúdo aqui Se você gostou Não esquece De deixar o joinha Deixa comentário aqui embaixo Se você ficou com dúvida Em alguma coisa Tá bom Vou ficar bem feliz Em responder você Que está te ajudando E esclarecendo As suas dúvidas Ok E atenção E as vagas Vocês do grupo Quem tiver Quem tiver Nesse grupo Vão ser as primeiras As pessoas Saberem E com certeza Vai haver Alguma oferta Especial Para você Do grupo Então se você tem interesse Em entrar Para a próxima turma Se você tem interesse Em ser meu aluno Clica no link Que está aqui Na descrição E entra lá no grupo E fica esperando Que eu vou te chamar Ok Não deixa de seguir No Instagram Também É importante Você me seguir Lá no Instagram Para as dicas Diárias E lá Eu também estou Sempre abrindo As caixinhas de perguntas Para ajudar vocês Nas dúvidas De todo mundo Ok Então É isso aí Forte abraço E até a próxima